Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Você está feliz com o Senhor, diga aleluia. Graças a Deus, é um privilégio muito grande estar com os irmãos na noite de hoje, nessa madrugada, para juntos adorarmos e engrandecermos ao nome do nosso Senhor Jesus. Quero louvar ao Senhor pela vida do bom samaritano, esse projeto tão abençoado, que abençoa tantas vidas, ao pastor Moisés. Pastor, é um privilégio rever o Senhor, estar com a querida igreja, nessa madrugada, em comemoração dos dez anos da nossa família. Toda a music, no nome do Jackson e da Thalita, eu cumprimento todos os meus amigos, companheiros, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês poderosamente. Nós vamos adorar ao Senhor, irmãos? Glória a Deus. E a canção que nós vamos cantar, o Senhor me deu aproximadamente, alguns anos atrás. Eu estava passando por uma prova muito grande em minha vida, e o Senhor me despertou em uma madrugada. Fez abrir a minha Bíblia em Jeremias 18. Depois que eu terminei de escrever aquela canção, o Senhor me disse, Wesley, eu estou te fazendo um convite nessa madrugada. Vire para o irmão do lado só para dar aquela aquecida e diga para ele, Nesta noite, o Senhor te fará um convite. Vamos adorar. Aleluia! Ele é grande! Aleluia! 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 Escute bem! É assim, ó. Vem comigo, vamos ficar a sós, agora eu e você, meu filho. Vem comigo, vamos descer em um lugar, pois eu preciso conversar contigo. Esta é o laria, e eu sou o oleiro, e esse barro na roda, és tu, vou te modelar, da minha maneira, pois és precioso, e de ti não desisto. Depois, é, olha só. Depois que tive encontro com o oleiro, o vento começou a soprar. Algumas portas se fecharam para mim, a torneira que jorrava começou a pingar, os amigos começaram a me abandonar. O dinheiro começou a me faltar, eu me senti em uma roda a girar, e as mãos que me apertavam eram para me modelar. Foi aí que me lembrei, do convite que recebi, do oleiro para vir, descer com ele aqui, na rolaria, pois tínhamos que conversar. Eu era precioso, ele precisava me apertar, lembrei das madrugadas, eu estava em oração, eu lembrei na minha mesa, não deixou faltar o pão. Eu lembrei da providência que ele preparou, eu lembrei lá da minha casa, quem cuida é o Senhor. Eu lembrei das minhas lágrimas, ele enxugou, eu lembrei da enfermidade, ele me curou. Hoje sou o novo vaso, pois desci na rolaria, o oleiro que é Jesus, me modelou. Você pode levantar as mãos assim e adorar o oleiro nessa noite, tocante. Eu quero ser, diga, Senhor amado, como o quê? Como um vá, diga, diga, diga. Tudo, quebra minha vida, cante. Quebra minha vida, quebra minha vida. E o quê? Diga, eu quero ser, eu quero. Tem coragem, tem, então cante, solte a voz. Eu quero ser, o quê, o quê, o quê? Tem coragem, tem, então cante, solte a voz. Ele te lembra? Então foi aí que me lembrei do convite que recebi. Do oleiro para vir Descer com ele aqui Na olaria Pois tínhamos que conversar Alguém está desviado Mas ele vai voltar Lembrei das madrugadas Eu estava em oração Eu lembrei na minha mesa Não deixou faltar o pão Eu lembrei da providência Que ele preparou Vai pra casa dando glória Porque aquele milagre Jesus já operou Irmão, se tu crer Levante as mãos pro céu assim E decora o teu oleiro Hoje sou o novo vaso Pois desci na olaria O oleiro que é Jesus Me modelou Eita, você pode levantar uma ou duas mãos Pra glorificar o teu oleiro Aleluia Eu vou obedecer o tempo Mas antes de eu cantar essa outra canção Eu vou cantar só mais uma Eu preciso compartilhar com vocês Uma experiência que nós vivemos lá na minha casa Nós estávamos vivendo dias que estava tudo bem Tudo normal Até que um dia a morte bateu lá na minha casa Minha mãe vivia seus dias bem Mas um certo dia Minha mãe foi acometida Por leucemia Ela pesava mais de 70 quilos Em menos de um mês Ela passou a pesar menos de 40 quilos A cama Que era no quarto Na parte de cima Pastor Moisés Teve que descer pra sala Pois ela não tinha mais forças Pra subir a escada de casa Pra ir à cozinha Ela precisava de ajuda Pra ir ao banheiro Ela precisava de ajuda E nós pensávamos Que minha mãe morreria Naquele processo Pra quem não sabe Leucemia é um câncer no sangue E um certo dia Minha mãe já estava se preparando Pra dormir Ela apagou as luzes da sala Fechou a porta O meu pai estava trabalhando Minha avó estava em casa Cuidando de mim e do meu irmão mais novo Quando de repente Minha mãe percebeu Que ao dertar na cama A porta da sala Começou a se abrir sozinha Eita Ela viu que um homem de branco Com roupa de médico Adentrava na sala da minha casa E ele entrou com dois vidros Nas mãos Dois Um vidro era vazio E no outro vidro havia sangue Quando aquele médico se aproximou dela Ele disse Eu vou fazer uma transfusão de sangue Em você agora Ele colocou uma seringa Ele colocou uma seringa Num braço dela E uma outra seringa Num outro braço Num braço Ele tirava o sangue E colocava no vidro vazio E o sangue E o sangue que ele trouxe com ele Ele colocava no corpo dela Naquele período Oh Aquele processo Demorou alguns minutos E quando ele terminou E quando ele terminou Aquele processo Ele disse pra ela Estou levando embora A sua leucemia A minha mãe que não tinha força Nem pra andar Deu um pulo da cama E disse Tem um médico aqui dentro de casa Minha avó acordou assustada Sem entender nada E minha mãe dizia Tem, tem, tem Tem um médico aqui dentro de casa E ele disse Que levou o meu câncer embora Minha mãe fez os exames Naquela mesma semana Isso já se faz Em quase 20 anos A leucemia Teve que bater E retirada Eita E ela está vivinha Pra na glória Eu venho da glória Será que tu pode levantar Nas suas mãos E glorificar ao Senhor Eita Uma não As duas mãos Pro céu Pra glorificar a Ele É porque às vezes A gente está tão provado Que a gente acha Que o Senhor não quer nos usar Não é assim? Mas seja profeta Olha pro seu irmão do lado E diga pra ele assim Deixa o Senhor te usar É Fala pra ele Faça a cara de profeta Se ele não te olhar Cutuca o rim dele Cutuca o rim dela aí E diga assim Deixa o Senhor te usar Eita Coisa linda É servir esse Jesus Que não faz acepção de pessoas É por isso que ele me escolheu É por isso que ele te escolheu Você pode glorificar a Ele E nós vamos cantar essa canção Talvez você não conheça Mas é bem fácil E vai aprender Nós vamos cantar junto Pra encerrar Amém irmãos? Amém? Amém Bora lá Eita Ele é lindo, viu? E ele não erra quando ele escolhe Ele te escolheu, viu? Dê glória, você pode? Dê glória, você pode? Pode? Israel no Egito Uma terra estranha Esquecido por todos Mas por Deus Jamais Servindo como escravo Ao rei faraó Olha só Que oprimia o povo Sem pena e dó Aí chega o tempo Em que Deus se levanta E lembra da promessa O que fizeram os seus Escolhe Moisés Pra libertar o povo Um homem improvável Mas que Deus escolheu É que pra vencer a guerra Não é nossa sabedoria Sendo culto ou analfabeto Isso é só um detalhe Pois que resolve é Deus Moisés levanta e vai Com o cajado na mão Enfrenta a faraó E mostrar que riqueza Não vence um chão Deus é enviado as pragas Faraó não suporta Liberta o povo de Deus E Moisés pode dar O grito da vitória Pode até não saber ver Mas ele não é medroso Não sabe nem escrever Mas é canela de fogo Não sabe falar direito Mas fala línguas estranhas É pobre e não tem dinheiro Mas tem poder até nas entranhas Se você não se sente Eita! Diante das raças Estásse quem fala contigo É o Senhor Quem te vê nunca vai entender Por que te escolhi Pra obra fazer Mas no meio de homens poderosos A escolha é você Não sabe ler Mas quero usar Não sabe escrever Mas quero usar É gago e banho Mas quero morar de aluguel Mas quero usar Não é conhecido Mas quero usar Não tem aparência Mas quero usar Tá na luta e na prova Eu quero usar Eu quero usar Quero usar E eu quero usar Usa agora Para curar Para pregar Para cantar Para adorar Para baixar E meu irmão Ele quer Quer te usar Quer te usar Não é a sua força Que te faz ser escolhido Nem o seu conhecimento Que te faz por mim ser visto Pode até não aceitarem E chamarem de plebeu Mas levando e marcha ao norte Pois hoje, dentre os fortes Quem te escolheu Foi Deus Eita Se ele te escolheu Glorifica a ele, irmão Aleluia De glória Se ele falou Tá falado Assinou Tá assinado Quem tiver nunca vai entender Por que te escolhi Pra obra fazer Mas no meio de homens poderosos A escolha É você Não sabe ler Mas quero usar Não sabe escrever Mas quero usar É pago e banho Mas quero usar Moradia, aluguel Mas quero usar Não é conhecido Mas quero usar Não tem aparência Mas quero usar Tá na luta e na prova Mas quero usar Eu quero usar Quero usar E eu quero usar Usa para curar Para pregar Para cantar Para baixar Para adorar Pois hoje Desde os fortes Irmãos Ele te escolheu Levante o nome assim De glória Quem te escolheu Quem te escolheu Foi Deus Eu te escolheu 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 Obrigado.